Primeira vitória do Paysandu fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C, finalmente saiu neste domingo, 2x1 sobre a Ferroviária aqui no estádio Presidente Vargas, na cidade de Fortaleza, com dois gols desse cara, Marlon, agora artilheiro do Papão na temporada, ao lado do Robozão, com oito gols, Marlon, parabéns pelo gol, pelos gols, cada vitória mais uma grande atuação de cima também. Foi a vitória da equipe, né, fora de talento, estava precisando de uma vitória como essa e fico muito feliz em me ajudar com dois gols e bola pra frente, que gosta de ser a minha fé e da batalha, né. Você acha que essa foi a vitória mais difícil do Paysandu no Campeonato, de ser conquistado? Acho que não, acho que todas são difíceis, né, mas os caras dificultaram muito, né, agora no final conseguiram um gol ali, um pênalti, e jogaram muita bola na área e acabou os quinquedos, né, o torcedor no final do Paysandu no Campeonato. E essa torcida aí, o que dizer desse apoio, né, mesmo fora de casa, mais uma vez o torcedor presente? Mais uma vez, né, quando eu falar da torcida sempre marcando presença, acho que está fortalecendo o cara demais, né, o medo de ser ganhar o PSD. Agora, como é que você acha que vai estar com o Zú domingo que vem, o dia dos namorados, inclusive, leve seu namorado, seu namorado pro estádio, como é que você acha que vai estar com o Caldeirão Bicolor, né, mais um jogo dentro de casa, agora diante da torcida? Tá como sempre, né, lotado, preciso nem falar, cara, sem comentar na torcida nossa, né, sem ficar com presença aí na perigota, tá difícil, né. Arlon, obrigado, parabéns, seguimos juntos pelo acesso à Série B. Estamos aqui no estádio Presidente Vargas, carinhosamente chamado de PV, o estádio mais antigo da cidade, aqui em jogadas com o Yuri Bezerra, cobrindo, aqui é só papu. É, estamos aqui com o torcedor do País Santu, e aí, diga aí, irmão, quanto que vai ser o placar hoje, Ferroviária e País Santu? Vai ser 2x0, papão, na cabeça! Olha aí a nossa torcida comparecendo aqui, ó, o Presidente Vargas, até o torcedor tunante, viu, dessa força aí. E aí, galera, quanto que vai ser o placar, hein? 2x0, papão, porra! Não, não, 3x1, papão, 3x1, papão, aí, ó, 2x0, tá bom. É hoje, é vapo, é 2x0 pro País Santu, acabou, meu irmão. O secador de Fortaleza, ó, esquece, papão, vai arrastar hoje, 2x0. É boa, papão, é sal, meu irmão. País Santu em Ferroviária, em campo, para o jogo de logo mais às 19h, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Você vai ver tudo por aqui, em jogadas com o único fio. E no nacional, o País Santu tem muita história. E no nacional, o País Santu tem muita história. Vamos lá. 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 Isso aí é inédito, viu? Isso aí é inédito. Isso aí é inédito. Tá feliz? Beijo. Beijo. É inédito.